Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre o desenvolvimento da criança de 12 meses ao redor de um ano de idade. Como eu fiz em outros vídeos do desenvolvimento nas respectivas idades, eu vou utilizar aqui o parâmetro dos três domínios do desenvolvimento humano. A linguagem, psicomotricidade e o social afetivo. Vamos lá. A linguagem. O que acontece com a criança de um ano de idade? Bem, essa criança vai começar a pronunciar as primeiras palavras. Ao redor de um ano de idade, ela já é capaz de repetir sílabas, que já vinham antes. Mas essa criança vai começar a associar objetos, coisas a nomes, que inicialmente não vai ter uma articulação perfeita da palavra. Então, o carro vai ser chamado de cá. A bola pode ser só bó ou ó. Um som, um fonema que representa aquela palavra. Mas você sabe que a criança chama aquilo ali daquele fonema. Ela consegue perceber e atribuir um fonema, um som, aquela coisa. Não é um som aleatório. Mesmo que ainda não seja articulado de maneira perfeita. E que, aliás, não vai ser. Ele vai chamar de água de ar ou gar. Vai ter uma atribuição de um som. E essa linguagem, então, começa a se desenvolver mesmo a partir de um ano de idade. Uma linguagem mais consciente, atribuída às coisas. Bem, do ponto de vista do social afetivo, essa capacidade de interagir, de reagir ao meio ambiente, é uma criança que já começa a mostrar o que deseja. Então, quando ela vê um objeto, uma coisa, ela é capaz de apontar a coisa. E até emitir esse som. A, A, B, 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 enfim. Chamar e mostrar o que ela quer, apontando as coisas. Uma criança que também já começa a desenvolver pequenas habilidades cognitivas de pensar. Do tipo, colocar objetos dentro de um recipiente. Se você botar lá um baldezinho com pecinhas, com bloquinhos, por exemplo. E se você faz, demonstra para ela, pega um bloquinho e coloca dentro. Ela vai fazer isso. Ela vai repetir esse gesto, colocando objetos dentro. Ou tirando objetos. Ela pode colocar e tirar objetos. Ela começa já a fazer pequenas imitações de movimento. Tá bom? E do ponto de vista da psicomotricidade, que é essa capacidade de se movimentar aí, né? Da coordenação dos movimentos do corpo. Um ano de idade é um marco muito forte para o andar. Uma criança precisa começar a ficar de pé, né? Ficar de pé. Ou com apoio, ela vai se levantar, se apoiando em algum objeto. E dar pequenos passinhos se apoiando. E algumas outras já vão começar a andar sem apoio a partir de um ano. Por volta de até um ano e três meses. Ao redor de um ano e três meses, essa criança já tem que andar sem se apoiar nas coisas. Já tem que ser capaz já de se locomover de pé, né? Sem necessidade de se apoiar em objetos e em qualquer tipo de apoio. Tá bom? Esse é o resumo, os principais marcos de desenvolvimento de uma criança ao redor de um ano de idade. Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal. Curte, compartilha. Deixe nos comentários suas experiências, dúvidas, sugestões de vídeos. Porque mais famílias podem receber essa informação.